Fala galera, tenho o prazer de receber aqui hoje Bruno Santos, reconhecidamente um dos melhores Tube Riders do mundo. Bruninho, muito obrigado por aceitar bater esse papo aqui comigo hoje. Ah, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer. Legal, antes de começar, eu gostaria de pedir pra galera dar aquela ajuda lá pro canal, dar aquela curtida, se inscrever no canal, a gente tá começando agora, é muito importante pra gente poder continuar fazendo esse conteúdo pra vocês. Pra quem quer ouvir só as nossas vozes, não ver nossos rostos, a gente tem também uma versão só em áudio lá no Spotify, então fiquem à vontade aí. Bruninho, queria começar um pouco lá atrás, falando da sua trajetória, quando você começou a surfar, pensando em surfar profissionalmente mesmo, a ideia era competir, ou eu tô enganado? Não, não, foi tudo acontecendo naturalmente, eu comecei a surfar com 11 anos, numa colônia de férias de férias, durante as férias ali escolares, e curti muito, foi paixão à primeira vista, né? Eu já tinha um contato com o mar muito forte, sempre morei perto da praia, e aí, cara, comecei a surfar com 11 anos, com, sei lá, acho que com 12 eu já tava competindo ali nos campeonatos de Amador, campeonato local, associação de surf de Niterói, e foi tudo, cara, acontecendo naturalmente, uma transição muito rápida, quando eu vi eu já tava com 17 anos ali, já naquela transição do Amador pro profissional, e foi no estalar de dedo, eu já tava viajando o mundo inteiro surfando profissionalmente, então não foi nada planejado, tudo começou como hobby, né? como diversão, como uma colônia de férias, inclusive o começo na competição também sempre foi mais um, mais uma curtição, né? Competição quando tu, quando você é novinho, acho que é muito mais a curtição de tá ali com a molecada, é claro que tem aquele, tem um ou outro que já tem aquela, aquela vontade de ganhar a mais, mas era muito mais aquela interação entre a criançada toda e o dia inteiro na praia ali, zoando, surfando, e competindo também. E aí, você tá competindo, foi o que você falou, tem aquela, a galera que já tem aquela competitividade a mais, que quer ganhar, que tem aquela sede por competição, e de repente em algum momento da sua carreira, você decide que vai virar free surfer, ou não foi uma decisão, é uma coisa que também vai acontecendo naturalmente, como que vira chavinha, se é que há essa virada de chavinha dentro, por exemplo, dentro da sua cabeça? Então, no meu caso, por incrível que pareça, assim, eu virei free surfer, praticamente no ano seguinte, a minha vitória no Tahiti, assim, logo após conquistar o meu melhor resultado, né, o, a maior conquista da minha história como competidor profissional, por incrível que pareça, foi, na sequência, eu virei free surfer, na época foi uma proposta, né, do meu ex-patrocinador, a Hipcook, sempre teve essa, esse lado, né, da busca, negócio do the search, né? E eu sempre tive também essa coisa das ondas perfeitas, eu sempre fui apaixonado por ondas perfeitas, sempre gostei de viajar, e quando você tá ali na competição, cara, tu tem, principalmente a divisão de acesso, né, a maioria das competições são em ondas ruins, são viagens caras, eu gastava muito pra tentar minha vaga na primeira, na elite, né, e também era uma coisa que eu via que eu já tinha batalhado ali uns cinco anos no WQS, eu senti que não era muito a minha praia, não me via classificado através da divisão de acesso, justamente por essa dificuldade que eu tinha em ondas pequenas, nas condições que eu encontrava ali no WQS, nunca nem cheguei perto de me classificar, até sou super realizado assim como competidor, por mesmo não tendo me classificado. Ganhou uma etapa do tour. É, não só ganhei, mas tive várias oportunidades, né, eu surfei três vezes o Pipe Master no Tahiti, além da vitória, eu competi cinco anos, o evento principal, competi uma etapa da WSL aqui em Bali, duas vezes no Brasil, na verdade foi quase como se eu tivesse surfado dois anos de tour, juntando todas as etapas que eu participei, né, sem ter me classificado, então foi muito bacana ter tido essas oportunidades e a maioria dessas oportunidades foram em ondas que eu me identifico, então tive bons resultados, né, além da vitória eu tive um quinto lugar no Chile, tive um quinto lugar no Tahiti também, então foi bem bacana e foi bem leve essa transição da competição pro freesurf. Grado, e você tava falando justamente do QS, né, enfim, muita pressão, onda ruim, hoje talvez seja até mais difícil, hoje tem QS, Challenger, e aí você tem o tour em si, mas falando um pouco do freesurf, também não é tão fácil assim, né, não é 100% sem pressão, tem alguma pressãozinha ainda ser freesurfer? porque afinal, acho que é mais uma responsabilidade talvez com os parceiros, né, com as marcas, de estar sempre representando. É, na verdade depende do freesurfer, né, se você é um freesurfer profissional e vive disso, tem a pressão de, cara, mostrar resultado, no caso a gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que estar sempre envolvido com projetos bacanas, porque quem, como você falou, os nossos parceiros, quem investe na gente, quem quer ver a sua marca ali colada com a nossa imagem, quer ver resultado, quer ver você sempre produzindo, né, gerando conteúdo, que hoje em dia a mídia social bomba, então todo mundo quer ver o que tá acontecendo, as ondas que você tá pegando, então tem aquele compromisso, tem uma pressãozinha de tá produzindo conteúdos bacanas e tá mostrando esses números pros parceiros. Ou você é um freesurfer por amor e aí, sei lá, arruma um outro trabalho que você consiga conciliar com algumas viagens pra fazer a cabeça, mas sendo freesurfer profissional tem sim uma pressão, um compromisso com quem tá junto com você, né, com quem tá patrocinando esse sonho. E hoje você ainda é profissional, né, você ainda tem as marcas com você. Sim, sim, já tô envolvido com isso. Até onde vai isso, Bruninho? Tipo, tem uma idade limite? Tem algum ponto que você fala, ah, não, talvez até essa época e depois eu começo a fazer o que você falou, ser um freesurfer por paixão e buscar outra coisa? Cara, acho que no meu caso eu ainda sou um freesurfer profissional, mas já tô envolvido com outros projetos também. Não vejo que tem, não tem uma idade, não tem um teto, né, pra... Você vai, enquanto você estiver surfando, produzindo, vendendo aquele lifestyle, produzindo conteúdo bacana, acho que você vai ter parcerias, vão ter marcas, né, querendo patrocinar esses projetos. Então, não tem idade, só tem que saber trabalhar, tem muita gente que faz isso muito bem feito. No meu caso, eu pretendo levar isso também mais um bom tempo, mas eu sei que já tô envolvido com outros projetos também, não só pra não depender só disso, mas enquanto eu puder viver esse sonho, com certeza eu vou tentar prolongar ao máximo. Até mesmo o lugar que eu escolhi pra viver hoje com a minha família dá uma facilitada um pouco, porque eu tô muito próximo de ondas muito perfeitas, então eu tô sempre... Isso que eu ia te perguntar, quando que foi essa mudança pra aí, Bruninho? Foi 2017 pra 2018? 2017, é, 2017. E como que foi isso? Como que você, assim, é claro, você falou das ondas, ondas perfeitas, mas não é tão simples assim, né? Como se decide com mulher, com filhas? Como se decide, ah, vamos tentar mudar pra Indonésia? Como que é essa mudança? Cara, no meu caso foi bem simples porque foi uma coisa muito leve, assim. Minha esposa, cara, na verdade, ela sempre teve essa vontade de viver essa experiência e de sair um pouco do Brasil também, a gente ama o Brasil, minha família tá no Brasil, meus amigos tão no Brasil, eu sou brasileiro, amo o Brasil, mas a gente sempre teve, sabe, um pouquinho... Uma coisa que me incomoda muito no Brasil ainda um pouco é a violência, né? Quando você passa um pouco de tempo, um pouco mais de tempo fora, você vê que tem lugares de se viver muito mais tranquilo e a violência com duas crianças era uma coisa que incomodava um pouquinho, aqui hoje em dia elas já estão um pouquinho mais velhas, mas a liberdade que elas têm de ir, da gente sair de casa e elas ficarem sozinhas, delas poderem ir pra praia, curtir o dia inteiro na praia, voltar pra casa sozinha com os amigos, isso pra gente não tem preço e isso pesou bastante e é claro que teve a questão das ondas também, então foi muito leve porque a minha esposa sempre teve essa vontade de viver isso, eu não tive que convencer ela, foi super tranquilo, ela sempre quis e a gente veio o primeiro ano pra ver como é que ia ser... As meninas tinham quantos anos quando vocês foram? Cara, quando a gente veio, acho que Flora tinha seis e sua filha dez ou nove, alguma coisa assim, ou sete, dez, foi por aí, não lembro exatamente, mas elas eram novas, então elas também nem se ligavam muito no que que tava acontecendo, então em relação a elas foi bem simples e as crianças se adaptam muito fácil também, né? E na verdade que é uma mudança grande que antes de dar o primeiro passo você pensa em milhões de coisas, em milhões de coisas que podem dar errado e quando você realmente dá o primeiro passo você vê que é tudo muito mais simples e as coisas vão acontecendo, se encaixando e, cara, hoje em dia a gente tá super adaptado, todo mundo amarradão, lógico que a gente, pô, como eu falei, nossa raiz tá aí, nossa família, nossos amigos, a gente vai visitar, mas por enquanto os planos são ficar por aqui, mais um tempo. E como que foi, ainda falando de adaptação e mudança, como que foi em relação ao idioma? Porque, assim, eu nunca estive na Indonésia, mas sei lá, já estive na Tailândia, a experiência que eu tive lá era difícil às vezes achar gente que falava inglês, imagina, não sei, imagino, não sei se suas filhas já falavam inglês nessa época, você provavelmente sim, mas como foi, principalmente com questão de idioma e como que funciona até hoje? Cara, o idioma local, em relação ao idioma local, em Bali, principalmente, por ser um destino assim, muito procurado por turistas do mundo inteiro, é muito fácil encontrar um local, a maioria dos locais falam inglês. Na verdade, as minhas filhas tinham aquele inglêsinho básico de escola no Brasil, então, mas como eu falei, criança se adapta muito fácil e a forma que a gente introduziu isso para elas nos primeiros anos foi muito leve também, porque tinha mais um outro grupo de crianças brasileiras que já falavam um pouquinho mais de inglês e a gente montou uma espécie de homeschool, então não teve aquele choque de chegar na escola e não se comunicar com ninguém, elas aprenderam bem o inglês com os amiguinhos brasileiros, aí depois elas já foram para uma escola internacional, então foi bem suave esse contato com a língua, no caso com o inglês. O indonésio, o barraço indonésio, elas ainda falam só um pouquinho e mesmo a escola internacional aqui, o inglês não é a primeira língua da maioria das crianças que estão ali, entendeu? Porque é criança do mundo inteiro. Então, tem acho que aquela coisa do bullying, do não falar a língua, foi bem suave. Todo mundo está no mesmo barco. É, e até mesmo o barraço indonésio, assim, cara, se você não for fechar um negócio, se você não estiver tratando de uma coisa muito burocrática, você se vira, sabe? É diferente de você falar algumas coisas erradas, um inglês com um americano e o cara te olhar meio torto, e aqui se você for se comunicar com um local e não estiver falando certo, ele não vai se incomodar, é uma coisa bem leve também. E acho que é um idioma, apesar de eu não falar bem, tenho até vergonha disso, do tempo que eu já estou aqui, né? Eu já venho para a Indonésia desde 98. Então, antes de morar aqui, eu já frequentava aqui, e mesmo morando aqui, o meu barraço indonésio ainda é muito limitado. Na verdade, até uma coisa que é um projeto, assim, para já eu focar um pouco nisso e aprender de verdade essa língua. Você falou focar, aprender a língua, imagina que o plano, não esteja no plano deixar a Indonésia, né? Não, não, não. Aqui, provavelmente, vai ser nossa base por alguns bons anos. Legal. E falando um pouquinho mais sobre as suas filhas, crescendo na Indonésia, com você como pai, tem como fugir do surf? Ah, difícil, né? Morando em frente... Elas estão surfando, né? Estão, estão. Morando em frente à praia, assim... Uma das melhores... E elas curtem, Bruninho? Elas curtem bem? Oi? Elas curtem bastante? Curtem, curtem. Surfam? Surfam bastante, surfam praticamente todos os dias. Cara, a Sofia, que é a mais velha, né? Já está numa idade, assim, que apesar de surfar todo dia, eu não vejo ela seguindo, levando o surf como profissão. Acho que vai ser um eterno hobby, assim, mas eu sempre quis que ela tivesse esse contato, essa proximidade com o mar. E isso já me, pô, já me deixa super feliz. A desenvoltura que elas têm, né? Que eu consegui proporcionar para elas. Hoje em dia elas surfam qualquer onda, soltas, curtem. A Florinha mais nova, apesar de surfar bastante também, ela ainda não se interessou muito pela competição, participou de alguns campeonatinhos. Eu sempre deixei rolar tudo muito solto, né? Nunca botei pressão por ter sido um surf profissional, por isso tudo. Aquela coisa de, ah, se é sua, vamos competir. Eu sempre deixei rolar de maneira muito leve. Sempre quis, sim, que elas tivessem esse contato, essa, como é que eu posso dizer, cara, elas ficam muito à vontade no mar, entendeu? Nadando, essa conexão com o mar que eu sempre busquei, sempre quis que elas tivessem, graças a Deus elas curtem tanto quanto eu. Gerardo. E só para fechar agora o assunto dessa sua mudança e a ida para a Indonésia, você falou, inclusive, que citou a Hipcourt numa outra resposta, que era o parceiro que te ajudava de fato, mas vocês não estão mais juntos, né? Não, não, já tuvei. Foi uma coisa normal? O que que rolou, Bruno? Cara, foi uma coisa normal, de mudança e tal, depois de muito tempo. Quantos anos você ficou com eles? Cara, fiquei 23 anos, eu acho. Foi muito tempo. Mas aí eu já estava aqui por algumas situações, já estava, já estava, senti que foi a hora de virar a página e o meu patrocinador atual, a Yuki, os caras vieram assim com muita vontade de fazer um trabalho comigo, então achei que foi a hora de virar a página e começar uma história nova. A Yuki vem crescendo muito, então vem a oportunidade de crescer junto e de realmente fazer um trabalho, continuar um trabalho a longo prazo e com uma marca que realmente quisesse associar a marca, a minha imagem, e está dando super certo. Na verdade, eu entrei no começo do ano passado, ano passado foi um ano super bacana, eu também tenho focado um pouco nas ondas gigantes e a Yuki está com uma base maneiríssima que o Ian junto com a Michelle e junto com a Yuki construíram por lá, então tenho passado bastante tempo por lá, aproveitado e eu acabei me machucando, né? Eu machuquei o meu joelho, então... Por lá? Onde que é lá, Bruninho, que você falou? Onde que é essa base? Em Portugal? É em Nazaré. Ah, em Portugal. Nazaré, ali em Nazaré, legal. É, a base das ondas gigantes. E aí agora esse começo de temporada que eu acabei não aproveitando muito, porque eu tive que passar por uma cirurgia, né? Eu rompi o meu cruzado, então estou meio focado 100% na minha recuperação, mas não deu para produzir muito, por enquanto. Esse ano foi... Comecei o ano lá em Portugal, né? Aproveitando o final da temporada das ondas gigantes lá em Nazaré e quando começaria aqui foi, infelizmente, coincidiu com a minha lesão e agora estou trabalhando pesado na recuperação para pegar o finalzinho da temporada da Indonésia e o começo da temporada de ondas gigantes lá em Portugal. Irado. Você acompanhou de perto a etapa da WCL que esteve aí? Sim, sim, eu trabalhei, né? Fiquei de Water Patrol. Ah, que irado. Eu estava machucado já, estava operado, mas eu fiquei lá fazendo o safety da galera, então eu vi do começo ao fim, participei ali, estava presente com todo mundo. Depois de muitos anos, né? WSL voltando. Enfim, a etapa foi Indyland. Deu um pouco de azar? Você acha que deu um pouco de azar, Bruninho? Porque a condição, infelizmente, não foi aquela que estava todo mundo esperando, né? Cara, deu bastante azar. Deu bastante azar e um pouquinho de... Eu não sei como é que é a flexibilidade, né? No calendário, mas eu acho que se eles tivessem... Na janela, né? É, a data que rolou o evento, se você for pegar, né? Quem está aqui há muito tempo, eles pegaram muito o começo da temporada, apesar daqui da onda o ano inteiro, mas vamos falar de Land, ondas perfeitas e grandes, igual foram as primeiras edições. Seria muito mais fácil pegar a partir de junho, né? Agora mesmo, mês de julho está bombando, é um mês que bomba muito. Não sei como é que seria essa flexibilidade. Se pudesse, sem dúvidas, seria muito mais fácil ter condições épicas e, de repente, mais no... No furacão ali da temporada, né? No auge da temporada. Mas o evento em si foi legal, né? Ter de volta o tour na Indonésia e tudo mais. Sim, foi maravilhíssimo. A galera toda lá na selva, aquele astral, né? Bem old school mesmo, né? Porque não tem hotel cinco estrelas, não tem nada. Todo mundo se vira ali com o que tem, com o campo, que apesar de ser super confortável, a galera já está acostumada com... os últimos campeonatos de D-Land foram 97, 98. A galera acho que não... Acho que evoluiu muito, assim, né? A galera já está acostumado com o conforto um pouco maior. Acho que naquela época a galera queria mais saber da onda mesmo e não estava nem aí para o conforto, para o luxo, para o glamour do tour e muito mais para... Eram poucas etapas em onda perfeita, com exceção de pipeline. Então foi bacana, foi uma pena. Realmente deu muito azar. O vento atrapalhou muito e o swell também não encostou. Mas mesmo assim foi alucinante. Foi show de surf do mesmo jeito. Mas com certeza todo mundo esperava um pouco mais da volta de D-Land ali no circuito mundial. Mirada. Antes da gente falar um pouquinho sobre Chopo, sobre aquela sua vitória que a gente já citou lá no comecinho... Cara, eu posso dar um breakzinho rapidinho aqui só para pedir para a galera. Abaixar um pouquinho. Fica à vontade. Bruninho. Não precisa nem parar nada aqui não. Abaixa um pouquinho aí a conversa, por favor, porque acho que deve estar vazando aqui o som também, só um pouquinho. Pior que acho que não está vazando não, Bruninho. Mas, não, está tranquilo. Tranquilo, mas só para dar um... Fechou. Então, antes da gente falar de Chopo, eu queria te perguntar se você ainda pensa em competir alguma coisa, Bruninho? Porque acho que você teve o capítulo perfeito e você estava, não estava? Sim, cara. Na verdade, não é que eu não goste de competir. Eu adoro competir, principalmente, ondas perfeitas. O mais bacana que eu achava em competir em Pipeline era surfar Pipeline com umas três cabeças na água. No Tahiti é a mesma coisa. Eu, pô, mais de oito pés perfeito ou ter a prioridade para escolher a onda que eu quiser. Então, isso foi o que sempre mais me atraiu na competição. Não que eu não... Quem não gosta de ganhar também, né? Eu tenho essa... Não sou o mais competitivo, aquele cara que quer ganhar em tudo, mas eu sempre curti a competição, estratégia e tudo mais. Então... Os convites... Cara, foi mais porque... Eu senti que o meu surf não se encaixava muito na divisão de acesso. Na verdade, foi mais isso, né? Batalhei, fiquei ali, ainda cheguei a correr atrás ali uns cinco anos, viajando para a Europa, todas as etapas do Brasil, viajando o circuito mundial ali, mas eu senti que, cara, tentei. Ah, total. Eu te perguntei por quê? Os convites que você costumava receber para competir, por exemplo, nas etapas do tour que você falou, eram todos atrelados ao patrocinador ou era uma coisa da WSL que vinha mesmo? Cara, a maioria era... Vinha através do meu patrocinador, com exceção do Tahiti, né? Na verdade, o Tahiti, até a primeira vez que eu competi em 97, era uma triagem praticamente aberta, era um campeonato à parte. Era praticamente... Quem estava lá tinha a vaga. Então, eu fui conquistando, né? Logo no primeiro ano, eu já fiquei em nono. Aí, no ano seguinte, eu já fui... Entrei como pré-classificado. E, porra, em condições épicas, acabei ficando em terceiro. Perdi na semifinal com um 10, um 8,5. Uma bateria que estava a ganha, assim, cara. E no final deu tudo errado. E acabei ficando em terceiro. Mas, mesmo assim, na época, um atleta do WT acabou de última hora faltando. E eu corri pela primeira vez o main event lá do Tahiti. E no evento principal acabou que eu não fui muito bem. O mar ficou pequenininho. Me arrasei. O que foi super frustrante, né? Porque, na época, eu já vinha de bons resultados em pipeline, né? Tinha ganho duas triagens. Tinha surfado três vezes o pipe master. Tinha me classificado. Conseguido a vaga através da triagem dificílima. E perder logo no comecinho foi super frustrante. E aí já veio 2008. Que, mais uma vez, eu consegui a vaga na triagem. E por conta do meu... Eu ia até te perguntar. Se quiser já entrar em 2008, a gente já pode até começar a falar sobre isso. Primeiro, claro, você vai falar como é que foi tudo, mas foi uma coisa meio marcante para o brasileiro, né? Porque o Brasil vinha de um jejum muito grande, né? Acho que a última vitória no Tour, por exemplo, tinha sido, sei lá, acho que era o Neko, 2002. Sim, sim. São seis anos sem vitória nenhuma. De repente, vem o Wild Card em Choupo, onde ninguém, nenhum brasileiro nunca havia conquistado. E fatura o título. Se você quiser lembrar um pouquinho como foi, eu sei que teve muito perrengue também. O trial teve muito perrengue, né? Se você puder dar uma recordada para a gente. Então, aí, como eu tinha ido bem em 2007, eu já entrei na triagem em 2008 como pré-classificado, porque a triagem continuava muito grande e a triagem foi surreal, assim, condições épicas, os primeiros dias enormes, o último dia bem grande também, e, pô, muito perfeito. E na semifinal, cara, eu comecei com uma nota 10 e na minha segunda onda eu tomei uma bicada, eu não consegui sair do tubo, tomei uma bicada na coxa, então abriu um buraco enorme. E ainda fiquei naquela, assim, se eu voltava, não voltava, fui no barco dos médicos e tal, e resolvi enfaixar e já ficou aquela coisa na minha cabeça, falei, caramba, vou perder na semifinal de novo da triagem com 10. E aí resolvi voltar, voltei com a perna aberta mesmo e o cara que estava na bateria comigo também se jogava. E nesse tempo que eu fiquei ali fazendo curativo com os médicos olhando, ele fez duas notas e voltei, consegui virar a bateria ainda. Avancei para a final e os dois finalistas já estavam classificados para o evento principal, que foi eu e o Jamie O'Brien. E ainda surfei a final, mesmo machucado, nem precisava, mas estava muito perfeito, o sangue estava quente, falei, ah, não vou deixar passar essa oportunidade não. E ainda foi uma bateria alucinante, o Jamie virou na regressiva, precisava de um 9 alto e acabou fazendo um 10. E na sequência já fui para a Marina para ver o machucado, o que tinha acontecido e tal. Já tomei quase uns 20 pontos ali na Marina mesmo. E a minha sorte foi que entre a final da triagem e o evento principal teve um break grande, porque tinha uns dois dias de intervalo entre o evento principal e a triagem. E para a minha sorte, o começo da janela do evento naquela época, a previsão estava horrível, não tinha onde, então eles ficaram esperando, 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 esperando. E o campeonato foi começar no finalzinho da janela. Então deu tempo de eu dar uma recuperada, de dar uma cicatrizada. E mesmo assim eu comecei o evento principal meio que fora de ritmo, estava sem surfar esse tempo todo. E não tem uma história de que todas as suas pranchas quebraram na triagem e você teve que pegar uma prancha emprestada para começar? Isso foi mais para o último dia, que na verdade eu chegava, na época das triagens, eu sempre chegava um pouco antes da triagem para surfar, para treinar e porque eu gostava de estar lá, o Taiti é um lugar que eu amo. Em 2008, então eu já tinha surfado muito, surfei a triagem toda e meu kibia foi acabando. Na verdade, quando acabou a triagem eu tinha uma prancha que era uma 6'3". E aí eu comecei o campeonato surfando com essa 6'3". O começo do evento principal ainda deu umas ondas boas, estava legal e deu para ir levando. E quando chegou no último dia que eu acordei assim, eu olhei o mapa, falei, talvez eu tenha que buscar umas manobras, de repente só o tubo não vai dar certo e a minha 6'3", 6'3 para mim é uma prancha que eu surfo 12 pés. E no último dia tinha dois pés, três pés no máximo. E aí eu peguei uma prancha prestada, cara, de um cara que na época estava fazendo a transmissão em hebraico e era difícil achar uma prancha, eu sou bem baixinho, difícil achar uma prancha pequenininha ali entre meus amigos, entre a galera que estava ali disputando o campeonato e acabei pegando essa prancha, cara, nunca tinha visto o cara na vida, bati o olho assim, ele me emprestou e foi o que salvou. A final você fez com ela? Cara, surfei das oitavas até a final com essa prancha que foram todas as baterias do último dia. Ganhou a etapa com a prancha emprestada, então. Que irado. Bom, a gente está chegando aqui, a gente está gravando hoje, hoje é dia 29, mas dia 11 começa a etapa. Tem algum segredo, Bruninho, para ganhar Chopo? Cara, acho que o principal é entubar bem, né, cara? O cara para ganhar no Tahiti tem que entubar. Dificilmente vai... Vão ser poucas as baterias ali que a manobra vai ser o fator decisivo. Então, acho que... Cara, o principal é entubar bem. É claro que quanto maior a bagagem você tiver ali, quanto maior o número de sessões ali, de baterias, tudo isso ajuda, porque é um mondinho bem curto, né, cara? Então, tem uma... Tem uma mecânica ali que se você entender da prioridade, surfar, a hora de você se posicionar mais para baixo, a hora de entrar um pouquinho mais, isso tudo você vai adquirindo com a experiência, com a prática, né, se dedicando e faz toda a diferença com certeza. E ter essa experiência inclusive deve ajudar por conta do medo, né, porque a gente sabe que a bancada ali, né, é super raso ali, né, não é para qualquer um, né? É uma onda assustadora, quando está grande é uma onda assustadora, com certeza. E você tem acompanhado o turno? Cara, tenho. Vou te dizer que eu não sou aquele cara que... Frenético, que passa madrugada acordado assistindo, até pela facilidade hoje em dia dos meios de comunicações, né, então a maioria dos eventos se não coincidir com o horário, eu prefiro no dia seguinte ir ali na... E ver as baterias com as maiores médias, as baterias mais polêmicas, então eu prefiro dar uma resumida e assistir só o filé da competição, até porque, né, o campeonato de surf é bem longo, é uma maratona de baterias, então, às vezes pelo fuso horário, até mesmo pela... Sei lá, às vezes acaba sendo mais interessante assistir depois. Se não for uma coisa ali que você está torcendo muito, que tem aquela emoção da hora, né, porque você assistindo depois você já sabe o resultado. Mas se não tiver aquela coisa da torcida de querer muito, se for em condições épocas, eu prefiro ver ali o Hit Analyzer depois, com calma. Apesar que a WSL, eu também sou desse, porque, bom, eu estou morando na Europa, então meus horários também, várias baterias caem na madruga e eu também estou com filha pequena, eu não consigo virar a madruga acompanhando, então eu vou ver no dia seguinte. A WSL tem feito bem que é esconder o placar do... Se você quiser assistir, você pode assistir sem saber o placar, se você não tiver visto nada para ter um pouco dessa emoção ainda. Boa, essa estratégia aí eu gostei. E geralmente eu já faço o contrário, eu já vou ali e já abro para saber... Ah, entendi. Geralmente eu vejo as baterias que tiveram notas altas, entendeu? Eu procuro que provavelmente vão ter as coisas mais incríveis nessas baterias, que somou 18, somou 19, somou mais de 15, então são as baterias que acabam chamando a minha atenção, então quando eu vou assistir o vídeo eu meio que já sei o resultado. Mas interessante essa estratégia aí. E quem que vai levar a Choupo esse ano? Quem tem mais condição? Cara, difícil dizer, porque já rolou aquele primeiro corte do meio do ano, da metade do circuito, então já deu mais uma funilada. Mas eu diria, cara, pela experiência, pelos números, pela estatística, eu não sei se o Gabriel vai competir, eu tenho visto ele treinando. Eu acho que não, acho que o joelho dele ainda não está bom. Eu tenho minha dúvida. Daqui duas semanas, você acha que vai? Eu estou tentando, inclusive eu estou tentando ver com ele, com o preparador, com o Alan, como que ele está. Eu também não sei não, mas eu acho que existe uma possibilidade, posso estar completamente errado. E aí, obviamente, ele chega como porque a experiência dele lá é incrível também. Aí levando em consideração o número de baterias vencidas ali. O Gabriel, não sei quantos anos de circuito ele tem, mas são dois. Desde 2011. São dois primeiros, mais três vices, mais um ou dois terceiros. Cara, ele é quase imbatível ali. É muita bateria que ele já ganhou. E eu acho que os Goof levam uma pequena vantagem ali em pipeline. Então eu diria que se o Gabriel for para a etapa, ele e o Kelly, pelos números também, que o Kelly, apesar de já estar com uma idade, já está começando a ficar para trás em algumas etapas. Eu acho que enquanto ele estiver competindo em pipeline e ter a roupa, ele vai ser sempre o favorito. Acho que seriam os meus dois, assim, favoritos. E depois, acho que o Ítalo, cara, que é um cara que entuba muito e ainda não conseguiu essa vitória ali, não conseguiu emplacar. Então acho que está chegando a hora dele. O cara que bota muita velocidade na prancha, é a golforite, bota para baixo, se o Matvez Gantt, ele vai. O Iago Dora, que é outro Goof que está vindo numa sequência de bons resultados. Voltou muito bem da lesão. Boas lesão, uma série de bons resultados e entuba muito. É um cara que tem muita facilidade em pipeline aqui na Indonésia, então acho que ele pode surpreender também, ainda mais vindo embalado dessa Jeffers Bay, daqui de Gillian, e o Jack Robson, que é outro que entuba muito, conhece, aquela onda muito bem, todas essas últimas triagens que eu participei, ele estava lá, ele vai desde novinho, então ele tem muita facilidade de entubar, o cara entuba muito e também está vindo numa sequência de resultados impressionantes, ele está com mindset. O trabalho dele com o Grilo, o trabalho dele com o Grilo. Não, eu tiro o meu chapéu para o Grilo. Inclusive, tive o prazer de falar isso pessoalmente para ele, que ele faz o trabalho dele com maestria. Então, acho que são os cinco que eu vejo como favoritos para essa etapa. Irado, se eu te perguntar, me corrija se eu estiver errado, mas se eu te perguntar quem vai ser o favorito para levar o tour desse ano, eu acho que você colocaria o Felipe entre um deles, mas a gente não fala do Felipe, por exemplo, em Choppa, a gente não fala do Felipe em Pipe, talvez, é a única coisa que talvez falta um pouco ao Felipe, né? Cara, sim, o Felipe é um surfista sensacional e eu acho, sim, que o título vai ser disputado na última etapa entre ele e o Ítalo. É difícil dizer quem vai levar porque os dois surfam muito naquela onda, mas eu não vejo, cara, nenhum dos outros três ali, cinco finalistas, disputando com ele. se a gente pensa uma semifinal Ítalo e Jack em Trestles, a gente acha que para o Ítalo acho que dá mais jogo. Com certeza, no meu ponto de vista, no que eu acompanho esses anos todos de ser profissional, acho que o Ítalo seria favorito total e o Ítalo e o Filipinho lá ia ser uma briga grande, o Filipinho leva aquela pequena vantagem de ser praticamente local, ele está morando ali há vários anos, então isso soma, o conhecimento é claro que soma bastante. Mas então, eu estava te falando sobre o Índalo das Gigantes, porque eu até falei com o Pinga, o Pinga está trabalhando com ele, e o Pinga mesmo falou que isso é de fato uma coisa que eles estão trabalhando para tentar melhorar, que é conseguir bons resultados em Pipe, em Choco, a Pipe ainda tem a Penfige. O Filipinho, cara, ele entuba muito, eu acho que de repente o que falta um pouco é aquele go for it mesmo, acho que de se jogar, mas ele é um surfista completo, ele entuba para caramba, de frontside, de backside, mas realmente é uma etapa que tem uma galera que analisando assim, eu acho que se destaca um pouco mais que ele naquela condição específica, não é o, vamos dizer que não é o ponto forte dele, ele faz bem feito, mas não é o ponto forte do surf do Filipinho, mas pode surpreender também, ele arrebenta, entuba muito, como eu falei, é um surfista completo, senão não estaria com a lacra amarela, mas é uma etapa que ele já fez boas notas, boas baterias, mas também não conseguiu emplacar um... Fez uma semi já, fez uma semi em 2017, eu acho. Sim, sim, surfista completo, não tem, isso não tem, ninguém tem dúvidas, mas, é, se tiver aquele Tahiti pesado, igual foi aquela etapa que o Gabriel ganhou aqui, na minha opinião, foi a etapa mais, mais perfeita. Com o Kelly, né? É, eu acho que essa galera aí ia, ia dar uma... Ia dar um calorzinho a mais, uma última coisa de Tchopo, que eu também cheguei a conversar sobre isso com o Pinga, era, cara, o Comitê Olímpico meio que anunciou oficialmente que, até agora, pelo menos, de que Tchopo será, ali, o pico escolhido, o lugar escolhido para as ondas da Olimpíada de 2024. Cara, todo mundo ficou super, super empolgado, Porque, pô, imagina ter clássico, uma onda daquela na Olimpíada, diferente, por exemplo, do que a gente teve no Japão, que foi um pouco mais frustrante, digamos assim. Mas, uma coisa que eu estava conversando com o Pinga e que eu não tinha levantado essa bola e o Pinga me levantou essa bola, é que tem que confirmar isso mesmo, porque pode ser meio perigoso também, né, Bruninho? Porque, se a gente pensar, os atletas que correm a Olimpíada não são os atletas do Tour. São, é claro, tem os atletas do Tour, mas tem muitos outros países que são surfistas que não estão acostumados com o Tour ou que não estão acostumados com ondas como o Chopo, não costumam surfar lá ou talvez, não sei, mesmo para algumas meninas também que não estão no Tour. Como que você vê essa escolha e como que você vê todo esse cenário de o que pode acontecer se de repente quebra um mar clássico ali? O que a gente estava falando, não é para qualquer um também, né? Cara, assim, eu nunca tinha parado assim para pensar nisso, mas vendo como espectador, eu acho que o show vai ser muito mais bacana, vai ser muito mais interessante ver o campeão, se bem que eu acho, pô, qualquer condição é maneira, o surf high performance é alucinante, como foi no Japão, o Ita dando aéreo para tudo que é lado, como vai ser afinal em trecho, pô, uma onda extremamente high performance, mas os campeonatos em ondas perfeitas, pesadas, o fator medo, né? O fator perigo também, eu acho que dá uma uma emoção a mais e, cara, o risco vai existir. É, com certeza, é, como se tratando de Olimpíadas, assim, vão ter alguns atletas que vão, vão ter um pouco mais de dificuldade, caralho, a cachorra está aqui no sofá, está sacudindo. É, com certeza vão ter uns atletas que vão ter um pouco mais de dificuldade, mas vai, cara, a galera, os principais países ali se tratando de surf vai ser praticamente a galera que está na elite, então, é, acho que a galera vai tirar de letra, mas o risco na etapa do Taiti está sempre presente, né? É, graças a Deus nunca rolou nenhum acidente grave durante a competição, várias coisas leves e tal, várias lesões pequenas, mas eu acho que faz parte do show essa, essa adrenalina, esse risco, faz parte do, do esporte surf. São ondas de consequência, né, cara? Taiti, Indonésia, Pipeline, se você está batalhando pela medalha, você tem que estar ciente que vai, vai conseguir a medalha olímpica surfando, você vai ter que, que correr esse risco. A única coisa que talvez que ainda vai faltar é o público, né? Porque ali não, não vai ter como, né? É, mas hoje em dia, é isso, né, cara? Hoje em dia, os meios de comunicações aproximaram muito, né, cara? O próprio Taiti é uma etapa que, Taiti, Jilende, entendeu? Tem umas etapas que é muito mais fácil assistir, pô, com toda aquela transmissão, todo aquele show de transmissão que a gente tem hoje em dia, né? Porque você fica ali no barco, cara, até se você está de queda ali na água, às vezes você não vê o finalzinho da onda, se o cara saiu pelo dog door, então é muito mais fácil assistir o campeonato no sofá de casa ou pelo computador, pelo telefone. Legal. Duas coisinhas só agora para a gente encerrar. A primeira é, bom, tem acompanhado, você também citou isso aqui, sobre como você está caindo em ondas gigantes, como você está colocando o seu pezinho para esse lado também. Qual que é a ideia, Bruno? De fato, acompanhar a Suel sempre, ir para Portugal sempre, você até citou a base lá da Yuki, né? Como que você está envolvido nesse cenário de surf de ondas gigantes? Cara, na verdade, é uma coisa nova para mim, né? Estou começando a... Eu sempre gostei de ondas grandes, ondas pesadas, sempre me identifiquei, já ganhei prêmios pela maior onda surfada no Brasil algumas vezes, sempre por TV, sempre fiquei super à vontade no Hawaii e meio que sempre as maiores condições que eu me deparei na minha vida eu entrei, cara, eu gosto da adrenalina, sempre gostei dessa coisa de ondas grandes, sempre me senti à vontade, mas nunca fui aquele cara de caçar ondas gigantes e investir tempo e dinheiro nas maiores ondas do mundo, isso tudo começou agora com essas minhas idas a Portugal, era uma coisa que eu também não me interessava muito, olhava a Nazaré com outros olhos e eu comecei a experimentar e comecei, cara, cada vez curti um pouquinho mais, comecei a... E o bichinho picou. É, comecei a me interessar e já estou indo agora quando eu vou ainda mais com essa estrutura que eu falei com o Ian, que eles sempre me deram o maior suporte, o Ian, a Michelle, a Yuki, isso facilita muito a vida também, não só a estrutura que eles me proporcionam lá, de jet ski, de tudo mais, pô, as roupas de borracha que são alucinantes, como o conhecimento que eles me passam também, toda essa troca, você saber que está... Porque ali é outro esporte, quase, né, cara? Ali não dá nem para dizer que é surf, é outro esporte. Você tem que ter bons equipamentos, equipamento de segurança, você tem que trabalhar em equipe, você não vai chegar lá e vai surfar sozinho, você tem que ter um bom piloto para te botar na onda, um bom piloto para te resgatar, um second rest, um cara, um segundo resgate ali, caso de problema com o cara que te colocou na onda ali, mais um jet ski para salvar a sua vida, porque ali é risco de vida total, né, cara? Qualquer momento pode acontecer um... Graças a Deus nunca aconteceu, mas, cara, ali é tenso. E surfei as maiores ondas da minha vida, não tenho pretensão por enquanto de surfar a onda do mundo. A ideia é ficar só ali em Portugal ou tentar explorar umas ondas gigantes em outros lugares, sei lá, Jaws, é o que eu estava falando, isso tudo é novo para mim. Essa história da onda gigante começou agora, então vamos ver, de repente, mais para frente, né, vamos ver como é que vão acontecer os projetos e esse projeto Nazaré se expande aí para o Hawaii, Fiji, mas por enquanto eu não penso muito nisso, não. Por enquanto é esse meu foco aqui na produção de conteúdos pela Indonésia e me dedicar bastante para aprender toda essa logística, né, do TOWIN, do JET, do Resgate, de tudo mais. Eu já tinha uma prática boa antes de eu me mudar para cá, eu tinha um JETSK lá no Brasil, então já tinha, praticava bastante, estava com a Tiara que é uma onda super pesada, um beat break super pesado, então já tem uma base, não cheguei ali sem saber nada, mas, cara, se tratando de ondas gigantes e TOWIN, é, é, o teste final é Nazaré, se tratando de caldo, de pilotagem, de, de pôr, dominar o equipamento, conseguir surfar com aquela velocidade, com aquelas pranchas pesadas e passar por aqueles bumps, e indo além, que, na verdade, a maioria das pessoas, dos surfistas que estão ali, estão sobrevivendo, né, eu diria que só quem surfa Nazaré é o Chumbinho, o Kailene, mais um, quem performa de fato, né, que a galera que vai e surfa, e rasga, e manobra, e dá, aqueles aéreos doidos, o resto, a maioria ali, pô, vai sobrevivendo, um ou outro, se coloca na, na parte mais crítica, mas a grande maioria, tá sobrevivendo, então é isso, é, ver como é que vai ser, tô curtindo pra caramba, cada ano eu me sinto mais à vontade com o frio, com o equipamento, e tudo mais, e de repente, se eu continuar curtindo desse jeito, as coisas forem acontecendo, de repente eu dou uma migrada aí pra, pra outros palcos. E em casa, como é que foi, pra falar com a família, a família foi tranquila, porque acho que eles também tem um... A família tá acostumada, é, como eu falei, eu nunca me coloquei muito em situações gigantes, mas é uma coisa que eu sempre gostei, gostei, o próprio cold head, né, o primeiro que rolou, eu tava lá presente, não por conta do swell, mas calhou de ser durante o evento, né, eu tava no evento por conta das triagens, e... não tava preparado, não tinha um jet, não tinha uma dupla, mas fiquei ali o dia inteiro, e acabou que no finalzinho do dia, depois de todo mundo fazer a cabeça, eu consegui pegar uma onda, o Pato me colocou numa bomba, e... depois já deu um problema com jet, acabei não conseguindo pegar a outra, e... mas tava ali, entendeu, e eu entendo, não dá pra galera que tá ali, cara, investe muita grana, muito tempo, então não dá pra, pô, todo amigo que chegar ali no canal, pô, me bota numa onda, a galera tá ali focada na missão, e... é isso, é investimento, é dinheiro, é tempo, então eles tão ali pra fazer o dele, mas acabou que no finalzinho sobrou uma, deu pra sentir um pouco ali da... da adrenalina, e a única vez que eu fui realmente pra fazer o Toco, na época eu tava indo com... com o Scooby pegar um swell, o Scooby tava gravando o programa dele, pro off, e acabou que no meio da viagem, quando a gente tava, pô, na Califórnia, pra fazer a conexão, a gente descobriu que não ia poder fazer o... o Toco, que ia rolar a gravação daquele, do Point Break, do filme, e aí a Locausada fechou o pico só pros dublês, só pra galera, fechou o Tone In, né, a gente não pôde fazer o Tone In, mas pelo menos a gente pôde remar, e foi uma adrenalina, pô, alucinante também remar naquele mágico, peguei umas... tava rolando um intervalo, assim, entre as bombas e... e as médias que davam pra remar, mas não... foi a única vez que a gente tava indo preparado pro Tone, e acabou não rolando, lá no Taichi, né? Virado. É, agora pra encerrar só, a gente, você falou sobre, a gente tava falando lá atrás de você ser surfista profissional, de ainda viver produzindo conteúdo, pra... pras parceiras, tá sempre aparecendo, mas você também disse que já tem se arriscado em outros negócios, justamente pra não depender só disso, como que tá essa outra parte da sua vida, por aí? Cara, aqui, além de eu continuar fazendo, assim, alguns trabalhos relacionados a surf, né, como surf guide, e passando um pouco desse meu conhecimento aqui pela Indonésia, pra quem tá por aqui, é uma ilha que, cara, tem um turismo muito grande, então, a gente já tá, principalmente minha esposa, né, já tá envolvida aí com outros negócios e tal, e as coisas tão acontecendo super, de uma maneira super bacana, e... mas do meu lado, assim, por enquanto, é mais, cara, surf trip, surf guide, tudo relacionado com surf aí, Eu ouviu alguma coisa de abrir uma pousada? Tem uma história dessa? Não, não, pousada ainda não. Pousada ainda não. Não, ainda não. Mas é uma coisa que bom, provavelmente pro futuro, a gente vai se envolver com vila, com pousada, que aqui o turismo bomba o ano inteiro, né, cara? Então, tem muitas oportunidades bacanas voltadas pro turismo. Legal. Bruninho, acho que era esse o nosso papo, de novo, mais uma vez, obrigado aí por aceitar trocar essa ideia com a gente de novo. Bom, a gente tinha papo pra conversar de surf aqui mais um tempão, a gente pode tentar marcar umas outras vezes mais pra frente. A última vez que eu falei com você, acho que você não vai lembrar, obviamente, mas era lá pra 2018, 2017. Espero que não leve mais cinco anos quase pra gente se falar de novo. Bom, prazerzão aí. Obrigado mais uma vez. O prazer foi meu. Grande abraço aí, sucesso no canal. Valeu. Sempre que tiver alguma história bacana, a gente compartilha por aqui. Fechado. Obrigado. Abração, Bruninho. Grande abraço. Eu que agradeço. Valeu. Tchau. Tchau.